Faleu com uma cara agora, Valé. Aí, negão, presta atenção aí, ó. É, atenção, meu amigo Xavier. Ensina a turma lá de trás, Xavier. É, isso aí, Xavier. Vamos ensinar aquela turma lá de trás, Xavier. É isso aí, Xavier. Quer um negócio, Xavier? Não, não, isso aqui é filhote. Aí, ó. Isso aí, Xavier. Aí, ó. Ei, Xavier, toma mais uma, meu cumpadre. Bota a trava aí, tá aí, daí. Agora a garrafa de fioca vai acabar. Eu vou filmar você.